É o GFDC Sei que foi coisa de momento Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Na tua sentadinha vai, vai sentadinha Não tem dançando na rua sentadinha Bota a mão, tira a mão, bota a mão Que ela bota a mão, tira a mão Batendo no popozão Vem no pique da favela Vem no pique do Breton Vem no pique da favela, vem no pique do pratão É dois latidão, oh oh Que ela vai no chão, que ela vai no chão É dois latidão, oh oh Que ela vai no chão, vai no chão, vai no chão É dois latidão, oh oh Ela vai no chão, vem no pique da favela Vai no chão, vai no chão Mais uma né, se for falar de ritmada Já sabe né, ah não Na tua sentadinha vai, vai sentadinha Na tua sentadinha Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela 24 por 48 Minha favela vai tocar